Eita rapaz, mas que coisa boa! Vou fazer uma música agora novíssima aqui de minha autoria, vamos lá! Eee, paixão! Tudo que eu olho, que eu vejo, que eu toco Só me faz lembrar você Olhando essas paredes no quadro, seu retrato Me diz o que fazer E meu coração sofre por dentro, por ter te perdido Foi armação do tempo, foi um amor bandido Que me deixou no meio da escuridão Me fez sofrer demais, mas eu sei que um dia isso vai passar Tô arrumando as malas, hoje eu vou viajar Vou me esquecer de tudo, juro o tempo que dura Tudo que eu olho, que eu vejo, que eu toco Só me faz lembrar você Olhando essas paredes no quadro, seu retrato Me diz o que fazer E meu coração sofre por dentro, por ter te perdido Foi armação do tempo, foi um amor bandido Que me deixou no meio da escuridão Me fez sofrer demais, mas eu sei que um dia isso vai passar Tô arrumando as malas, hoje eu vou viajar Vou esquecer de tudo, juro o tempo que dura Que me deixou no meio da escuridão Me fez sofrer demais, mas eu sei que um dia Que me deixou no meio da escuridão Me fez sofrer demais, mas eu sei que um dia